Olá, professoras, professores, profissionais do magistério do município de Itauá. A categoria, através do sindicato APEOC, conquistou, nesta última quinta-feira, o Acordo dos Precatórios do Fundef. O prefeito assinou o acordo que destina 60% dos recursos dos precatórios do Fundef para os professores, as professoras e os demais profissionais do magistério. A distribuição desses 60% será de acordo com o que foi definido pela categoria. O próximo passo é protocolar o referido acordo para homologação judicial. Somente através de uma sentença judicial, a municipalidade poderá pagar as professoras e aos professores. Por segurança jurídica. É sabido que o Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, tem posição contrária ao pagamento com o recurso dos precatórios do Fundef aos professores e às professoras e qualquer outro profissional da educação. Por isso, se faz necessário uma ação judicial. E aí eu convido a você, professor, professora, coordenador, diretor, ou qualquer outro profissional do magistério a visitar a sede do Sindicato APEOC, conversar com nossos dirigentes, conversar com os advogados, para ter todos os esclarecimentos sobre o referido acordo. Nós, do Sindicato APEOC, que somos referência nacional na luta em defesa dos recursos precatórios do Fundef para a educação, sendo que 60% dos profissionais do magistério estão muito felizes nesse momento. E o acordo realizado com o Sindicato APEOC, que é o representante legítimo da categoria, em uma só ação, ou seja, não em diversas ações individuais, nos permite, nesse momento, ter uma celeridade e uma resolutividade para que os recursos precatórios do Fundef, 60%, sejam destinados aos professores e às professoras. Quero aqui reconhecer a iniciativa da municipalidade, através do seu chefe executivo, na assinatura do referido acordo, o que faz justiça aos profissionais do magistério. Sindicato APEOC, Sindicato de Lutas e Conquistas, e referência no Norte, no Nordeste e no país, em defesa dos recursos precatórios para a educação e para os profissionais do magistério.